Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Romanos capítulo 4, versículo 7. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Começando mais um Chefe Paloma aqui no canal. E no Chefe Paloma de hoje a receita que eu vou ensinar para vocês vai ser a receita de cookies. Eu simplesmente já gravei essa receita em um outro dia para vocês, mas no meio do meu processo eu cometi alguns erros porque eu vim fazer uma receita antiga que eu sabia e não deu muito certo. E eu fiquei ali pensativa se eu deixava aquele vídeo mesmo com aquele monte de erro ou se eu gravava um novo atualizado assim para ver se a gente aprende com os erros, a gente faz as melhorias e eu ensinar se alguma receita é melhor para vocês. Então é isso que eu vim fazer aqui no vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem do vídeo porque esse vídeo vai ter dado trabalho dobrado para ser feito. E sem mais nenhum, nós vamos começar. Vou começar falando para vocês os ingredientes que a gente vai utilizar para essa receita. Então vamos começar. Lembrando que os ingredientes sempre ficam na descrição do vídeo para quem perder alguma coisa, algum detalhe. E aí eu vou utilizar 2 xícaras e meia de farinha de trigo sem fermento, meia xícara de açúcar mascavo, o açúcar mascavo ele é diferente do demerara, tá? 1 ovo, 3 colheres de açúcar cristal, açúcar do branco, né? Meia xícara de margarina, agora é muito importante que essa margarina seja sem sal, tá? E aí eu vou usar o que é opcional, meia colherzinha de chá de essência de baunilha, uma colherzinha de chá rasa de fermento e uma barra de chocolate. Eu vou usar essa daqui meio amargo, mas se você não for muito fã e não gostar, você pode usar o chocolate ao leite também, tá? Então vamos lá. Eu vou começar misturando em um pote os açúcares e, para ser mais fácil da gente manusear, eu vou colocar essa margarina para derreter no micro-ondas, tá? Mas se você não quiser fazer esse pás, é só você misturar, isso é porque demora um pouquinho mais. E eu acho mais fácil derreter no micro-ondas, então eu vou colocar lá para derreter. Coloquei apenas 30 segundinhos no micro-ondas e ela não derrete 100%, mas já fica numa consistência bem mais fácil de misturar. Então, vou acrescentar aqui a manteiga e vou usar uma espátula mesmo para misturar. Inclusive, já estava esquecendo de dar os créditos, né? Que essa receita me ajudou a melhorar ela, foi uma amiga minha, Rai, maravilhosa, que me deu os filhos nascidos que eu poderia melhorar nessa receita. Amiga, muito obrigada. Agora eu vou misturar. Tá vendo que depois que você coloca no micro-ondas, ela fica muito mais fácil. A última vez eu não coloquei no micro-ondas e sofri bastante para misturar com o açúcar. Pronto, tendo misturado, agora vamos acrescentar o ovo. Como sempre, né, a gente quebra em um potinho a parte para não dar ruim. Pronto, acrescentei o ovo. Vamos misturar também. Vou acrescentar aqui agora a essência de baunilha, mas como eu falei para vocês, é opcional. Acho que não é tão fácil de encontrar essa daqui, eu peguei um pouquinho para achar no mercado. Aí é opcional. Ó, vou usar não uma colher cheia, um pouquinho só. Algumas gotas, porque a essência de baunilha é muito forte. Mas, assim, se você conseguir achar, vai ser muito melhor, porque a essência de baunilha, eu acho que ela dá o toque perfeito no cu. Porque o último que eu fiz, não deu tão certo. Mas nesse caso da baunilha, deu certo essa parte. Pronto, acrescentei, misturei aqui. E agora eu vou acrescentar aos poucos a farinha de trigo, que vou mexer. Vai colocando aos pouquinhos e vai mexendo. Pronto, terminei de misturar aqui e vamos de atualizações. Eu só coloquei duas xícaras de farinha de trigo, tá? Eu reservei aqui meia xícara, porque a massa, eu já estou sentindo ela bem sequinha. E aí estou pensando que se eu acrescentar o resto dessa farinha de trigo, ela pode ficar muito dura. Então, vamos fazer com duas xícaras apenas. Aí agora eu vou acrescentar o chocolate. Primeiro, então, vamos cortar ele em pedacinhos menores. Claro que aqui você poderia utilizar chocolates em gotas, mas eu não acho muito fácil de achar. Inclusive, eu procurei nos mercados aqui e não achei. E também ele é um pouco mais salgado no valor, então é uma opção você usar a barra de chocolate do seu chocolate favorito, tá? Então eu vou cortar em pedacinhos menores esse chocolate, para a gente acrescentar um pouco dele na nossa massa. É muito de gosto também, tá? Se você quiser colocar duas barras de chocolate, você também pode colocar. Aí eu vou acrescentar um pouco a maior parte desse chocolate na massa. Vou deixar um pouquinho para colocar por cima, quando nós modelarmos esse cookie. Vou mexer essa massa só para o chocolate misturar. E agora eu vou colocar só um pouquinho do fermento, como eu falei para vocês. Deixei o suficiente para misturar o fermento na massa florinha. Uhul! Ah, já forcinha no braço, viu? E aí, quando a gente corta, a gente come também. Vou colocar essa massa agora no congelador por uns 5 minutinhos, enquanto eu coloco o forno para pré-aquecer. Só para a massa ficar um pouquinho mais firme, para a gente modelar o formato do cookie, tá bom? Vou colocar o forno para pré-aquecer a 180 graus. Vamos colocar papel manteiga aqui nessa assadeira. Pegar essa massa do congelador e vamos moldá-la. Ah, vou usar uma pedra aqui para me ajudar a pegar a massa. Tá vendo como fica bem firme a massa? E, ó, você pode fazer bolinhas, tá? Não se preocupa, porque depois elas vão se espalhar. Então não precisa fazer no formato, porque na hora que está assando, se espalha. Vou fazer esse processo aqui. A massa sempre deixando um bom espaço entre os cookies, porque eles espalham muito depois que assam, tá? Que é para eles não ficarem colados. Deixa um espaço bom entre eles. Vou pegar uns pedacinhos de chocolate e vou colocar por cima, só para murchar, tá? Para ficar mais apresentável. Não vou arriscar de colocar mais cookies, porque na última vez que eu fiz, eu coloquei eles muito juntinhos e eles colaram e praticamente viraram um cookie gigante. Vou tirar essa daqui e reservar ela. E vou usar esta outra aqui. Agora sim, meu papel manteiga acabou. Em todos os lugares que eu vi e procurei, todo mundo usa papel manteiga. Então eu não sei se precisa untar ou não. Mas não vou correr esse risco, né? Vou untar com um pouquinho de margarina. Só para os cookies não colarem todos. Tomara que dê certo, que eu não preciso colocar farinha de trigo aqui. Mas tudo bem, se der errado, pelo menos vai dar errado aqui em casa, né? Aí vocês já vão assistir o vídeo, já vão saber como é que tem que fazer quando der errado aí na casa de vocês. Vamos modelar mais alguns. Pronto, não vou arriscar de colocar mais também nesses aqui, para ver não dar ruim. Vou colocar uns chocolatinhos em cima. E vamos arrumar mais uma forma. Vou usar uma marinete, que eu estou carente de formas. Vou colocar também, né? Para conseguir um pouquinho de margarina. Para conseguir o risco de colar. E vou mudar esses últimos aqui. Terminei essa minha massa. Ela vendeu 13 cookies não tão grandes na realidade. Agora, né? Vamos ver depois que eles assarem. Agora eu vou colocar o resto desse chocolate em cima dos cookies. Pronto. Todos os cookies estão aqui. E agora a gente vai levar para o forno. E no forno a 180 graus. É por cerca ali de 12 minutinhos. Mas vocês observem quando a borda do cookie estiver meio douradinha, assim, um pouco dourada. Você já pode tirar. Não tenta ver o ponto dele pelo meio. Porque ele sai do forno molinho. E depois que esfria, é que ele fica mais firme. Então observem as bordas do cookie. Para vocês terem uma base se é hora de tirar ou não. Então, aqui, assim que eu tirar, eu falo para vocês exatamente quantos minutos ficou. Mas aí, vocês sabem que o tipo de forno é muito particular de cada lugar. De cada forno, da potência de cada forno. Mas foquem nisso. Outra ideia para vocês, assim, se vocês quiserem fazer, tipo, mais massa, dobrarem a receita, vocês podem moldar e deixar eles congelados e assar quando vocês quiserem. Acho que dura até um mês, assim, na geladeira, no congelador, se vocês deixarem a massa congelada e assarem só no dia que vocês quiserem. Tá bom? Então vamos lá levar para o forno. Olha só, olha lá. Olha que legal. Gente, ficou pronto. Ficaram 15 minutinhos no forno. E não cresceu tanto, não se espalhou tanto, mas eu acho que foi o fermento. Talvez, ao invés de colocar meia colher, eu colocasse uma. Então, vocês que estão fazendo com uma, para ele crescer um pouquinho mais. Mas, olha o ponto que eu falei para vocês. Está douradinho embaixo. Isso aqui é chocolate, tá? Não tem mão, não. Está douradinho embaixo. E, por dentro, ele fica com essa crostinha por fora. Mas, por dentro, ele fica macio. Vamos experimentar. Nossa. Bem mais gostoso do que eu fiz anteriormente. Ainda bem que eu gravei essa receita de novo para vocês, porque acho que ficou bom. Eu simplesmente sou apaixonada, apaixonada por cookies. E agora, que essa receita, assim, ficou ainda mais fácil de fazer, que eu melhorei, né, os erros que eu tinha tido. Eu ia dizer que eu ia fazer direto, mas não pode fazer tão direto, porque ela é um pouquinho calórica. Mas, é gostoso. E aí, nossa, isso com leite, um leitinho gelado, ia ficar perfeito. Espero muito que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se vocês fizerem, me marque lá no Instagram para saber. Não se esqueçam de deixar nos comentários qual é a próxima receita que você quer ver aqui no canal. E se você gostou do vídeo, então, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Não se esqueçam de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Me sigam no Instagram, arroba polômodelainvídeo. Eu quero saber que vocês estão assistindo o vídeo até aqui. E comenta em chocolate. Um beijo, fiquem com Deus e tchau. E agora eu vou comer mais. Tchau.